Um ex-policial matou nesta quinta-feira com um rifle 34 pessoas, entre elas 22 crianças, ao abrir fogo em uma creche na cidade de Uthai, Sawan, no nordeste da Tailândia, segundo divulgou a polícia local. O último comunicado da corporação sobre o crime ocorrido por volta do meio-dia pelo horário local, duas horas de Brasília, informa que ainda foram registrados 15 feridos, oito deles em estado grave. O apontado pelas autoridades como responsável pelo massacre é um homem de 34 anos que foi afastado da polícia por posse de drogas. O comunicado divulgado pela polícia no Facebook ainda indica que o homem matou a mulher e o filho após retornar para casa. Depois do ataque, ele se suicidou. O homem, acusado pela autoria do massacre, disparou com um rifle automático em uma creche na província de Nongbu Alampu, que recebe habitualmente crianças de 2 a 5 anos.